Esse daqui é o cara safado. Vamos lá. Então, era, foi pra gente pegar o tesouro. O que acontece? A gente vai pegar aqui o tesouro. E o que acontece? O monstrão aqui. Pegou e prendeu a nossa passagem. Aí ele sai correndo. Ou seja, ele trapaceou com a gente aqui. Dá pra eu passar por aqui? Até dá. Aí o que você faz? Fala com ele. Ah, olá de novo. Olha, não precisa me tratar assim. Eu não fiz por mal. Sério. Ah, temos coisas mais importantes para nos preocupar. Aquele poço está cheio de tesouros. Mas, não consigo chegar até lá. Vá dar uma olhada. Uma fortuna além da imaginação. Então, olha só, pessoal. Ele falou que tem um monte de fortuna aqui. Um monte de coisa no poço. Se você chegar perto, o que ele faz? Olha, o que ele faz com a gente? A gente vai olhar ali embaixo e tal. E olha. Chutão nas costas. Fala se ele não merece morrer, esse safado. Não me leve a mal, ok? Agora, relaxe. Morra de fome. E depois, eu vendo tudo o que você tiver. Ou seja, ele acha que a gente não vai conseguir sair. Beleza. Só que ele errou nessa. Porque a gente vai sair. Vamos subir, que a gente vai sair ali nas costas do espertão ali. Que gosta de dar chute nos outros. Ah, e agora? E aí, espertão? E aí, tudo bem? Desculpe. Eu não estava falando sério. Todo mundo precisa se virar. Não sobraram muitos humanos como nós. Eu sei. Pegue isso como prova de amizade. E o medo que ele ficou da gente matar ele. Anel da Resistência à Corte. Não precisamos atrapalhar um ao outro. Cara, que vontade de bater nele. E eu vou falar com o Pathy Spineiro. E aí, Pathy Spineiro. Empatizar uma comédia. Ah, ele vem desse bagulho tudo mais caro. Agora que eu me toquei, cara. Ah, deixa eu ver se...